Quem é culpado por essas mortes? Por que a gente não comprou vacina? Eu vi aqui uma correria quando aquele cidadão que está envolvido em tudo que é treta lá dentro do Ministério da Saúde foi dado ordem de prisão a ele. Era uma correria do governo até ir lá onde ele estava detido, membros do governo, aliados do presidente Bolsonaro, foram lá se solidarizar com uma pessoa que foi colocada exonerada por indício de corrupção. Por indício de corrupção. Quem foi lá? Não foi quem está querendo investigar, não. Quem foi lá foi quem defende o governo Bolsonaro aqui dentro. E depois, não bastasse, ainda as Forças Armadas saem com uma nota desproporcional contra mim, Eu acho que agora que o SNI soltou a minha ficha, parece que eles vão entender que isso não me intimida. Não me intimida ele, não me intimida o Macaco Ariba, não me intimidam. Nós vamos investigar. Vamos investigar. Senhora Emanuele, eu estou falando para a senhora que iremos tomar essas atitudes, caso a senhora não responda. Se a senhora acha subjetiva, a presidência entenderá que não serão subjetivas. Eu só estou lhe avisando para que depois não diga que a gente cometeu uma arbitrariedade. Arbitrariedade em mandar recolher um mentiroso que foi exonerado pelo governo porque estava negociando propina de um dólar por vacina num bar, tomando o shopping. E o governo alvorçado. Os membros do governo aqui em defesa, dando entrevista. É um absurdo. O presidente está... Abuso de autoridade. Abuso de autoridade são as mortes. É omissão. É ser complacente com um governo que não tem um milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem o se contrapõe a ele. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que em vez de ir nos estados, no município e visitar um hospital e visitar uma família que perdeu um ente querido vai assacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade. Agressor de mulheres. gosta de gritar com as mulheres mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem.